Minha alma canta Vejo o rio de janeiro Estou morrendo de saudade Rio tem uma praia sem fim Rio você foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos sobre a Uanabara Este samba é pra dizer Rio gosto de você A morena vai sambar Todo o seu corpo vai lançar Rio de sol, de céu e mar Dentro de mais um minuto Estaremos no galinhão Rio de janeiro Rio de janeiro Rio de janeiro Rio de janeiro Minha alma canta Vejo o rio de janeiro Estou morrendo de saudade Eu tenho uma praia sem fim Rio você foi feito pra mim Tchau.